Estou amando loucamente Uma pessoa inocente Que não sabe desse amor Eu quero que ela não se ofenda Por favor, compreenda Esse grande amor Se não me compreender Pode acontecer Uma explosão de amor Eu quero tê-la só pra mim Porque se não for assim Eu morrerei de amor Venha Fazer a minha vida Tão doce e colorida Pra nunca mais ter fim Deixe Eu te amar um pouco Senão eu fico louco E vou morrer de amor Preciso Desses seus carinhos Porque viver sozinho É bem melhor morrer Estou amando loucamente Uma pessoa inocente Que não sabe desse amor Eu quero que ela não se ofenda Por favor, compreenda Esse grande amor Se não me compreender Pode acontecer Uma explosão de amor Eu quero tê-la só pra mim Porque se eu for assim Eu morrerei de amor Venha Venha Fazer a minha vida Tão doce e colorida Pra nunca mais ter fim Deixe 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 Eu te amar um pouco Senão eu fico louco E vou morrer de amor Preciso Preciso Desses seus carinhos Porque viver sozinho É bem melhor morrer 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 A CIDADE NO BRASIL